Filme de longe, que é banalho pra marco aí. Ela tá filmando, olha. Filma um genocinho, que é verdade? Vai lá, vai lá. Se é tudo tá barato, se é tudo tá barato, tem que ir embora, vai lá de longe. Que amor é esse que não quer, que amor é esse que só quis, vai lá de longe. Que amor é esse que não me empurra, que amor é esse que só me empurra, eu não quero mais te ver. Se liga, vou inverter essa situação, vou dar prazo pro meu coração, vou pedir pra ele te esquecer. Atenha aí, escute aí a minha ligação, já tomei uma decisão, eu não quero mais te ver. Se liga aí, a melhor loja é aqui no Chucinho. Vem comprar barato, tem que ir enfiado também, tem que ir enfiado, parcelado todo jeito. Vem comprar barato, tem que ir embora, que amor é esse que só me empurra, que amor é esse que só me empurra. Eu não quero mais você, eu não quero mais te ver. E aí, se liga aí, vou inverter essa situação, vou dar prazo pro meu coração, eu não vou pedir pra ele te esquecer. Atenha aí, escute aí a minha ligação, eu já tomei uma decisão, eu não quero mais você. Se liga aí, se liga aí. Eu tô na música, vou aí, vai. A luta vem lá no meu prateiro, hein. Passa barulho, quer que eu força bem esse barulho da loja. O que o empresário ali, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí, eu tô vendo lá também, ó. Tá vendo aí. Vamos lá, minha gravações, malvado. Vamos lá, minha gravação, esmalvado. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí. E aí E aí isa de a as